Aras espera que a eleição ocorra sem problemas e que o eleito tome posse. E faz sentido que ele espere, já que fazer alguma coisa mesmo, ele não vai. É isso aí, o Augusto Aras está esperando que a democracia brasileira tenha continuidade, que não sofra nenhum sobressalto. Eleição em outubro, um vence, outro perde, chega primeiro de janeiro, é aquela posse, é aquela festa, não tem quebra-quebra. Todas as vidraças, que tem que ter seus direitos respeitados, todas as vidraças ficam inteirinhas. Não se quebra uma vidraça nesse Brasil, não há revolta, entendeu? Todo mundo muito tranquilo. É isso que o Augusto Aras espera. O que ele está fazendo para que seja assim? Porra nenhuma. Vamos ouvir aí o que ele espera. A hipótese suscitada só ocorra se o presidente não lograr êxito na sua reeleição. Se isso acontecer, a partir do dia 1º de janeiro, haverá um novo presidente que deverá tomar posse. No Brasil, esta posse, se não for transmitida diretamente do presidente que se afasta liturgicamente após o fim do seu mandato, ela é procedida pelo Congresso Nacional. De qualquer forma, dentro de clima de normalidade democrática, que eu acredito que nós teremos em qualquer situação, não nos preocupa o que vai acontecer. Por quê? As instituições brasileiras estão, todas elas, comprometidas com o processo democrático, ciosas da responsabilidade com o país. E de maneira que não me preocupa, neste momento, nenhuma medida judicial, porque esta é uma questão de legitimidade material. E nem quero crer que, após 1º de janeiro, se o presidente não lograr êxito da reeleição, nem ele permaneça no Palácio do Planalto ou da Alvorada, porque isso seria uma afronta à democracia. E o que nós temos no Brasil é uma retórica política própria de cada candidato, e nós procuramos sempre distinguir a retórica política do discurso jurídico. Entendeu, Ana? É retórica, Ana. É retórica. É, quando o Daniel Silveira fala que vai encher de porrada o ministro do Supremo, também. É só retórica. É retórica. Palavra, Ana. Não vale nada, Ana. Política é feita com bala. Política é feita com soco inglês. Palavra, nada. Não vale nada. Vamos continuar ouvindo o homem aí. Já que palavra não vale nada mesmo, vamos perder o tempo com a Aras aí. O discurso jurídico é estrito. Ele se manifesta nos termos da norma, nos termos da lei, nos termos da Constituição. A retórica política tem outros limites muito abertos. E esses limites normalmente estão postos no plano do direito à honra alheia, no direito à intimidade, enfim, sofre limitações. Diferentemente do discurso jurídico, que é preciso que haja uma ofensa à ordem jurídica para que nós, do sistema jurídico, possamos atuar. Então, é preciso fazer um recorte. Que eu sempre lembro alguns jornalistas, que enquanto é dado ao jornalista especular, o sistema de justiça compete exigir provas de fatos ilícitos. Não adianta especular. Tem que ter prova. Então, cada atuação do Estado e da sociedade tem uma linguagem própria. E a nossa linguagem é fato, mais prova, mais o direito aplicável à espécie. E assim é que nós vamos proceder, sem essa peculiaridade de saber o que nós vamos fazer. Simplesmente, a institucionalidade de 1º de janeiro é aquela própria de quem ganhou a eleição. Quem ganhou a eleição vai tomar posse. É o que nós esperamos. Muito bem. Está aí o Augusto Aras, que ao contrário do que disse aí o chat, não, não é o pai do Nando Moura. O pai do Nando Moura foi intelectual aí muito respeitável. Não tem nada a ver. Só é parecido aí por coincidência. Doutora Ana, veja você como a imprensa brasileira, ela se contenta com pouco, doutora Ana. Eu ouço essa fala do Augusto Aras e a única coisa que eu depreendo disso é deixa o Bolsonaro falar à vontade em golpe. Deixa o Bolsonaro dizer que ele vai convocar os seus para ir para as ruas pela última vez. Deixa o Bolsonaro dizer que é para os caques irem para as ruas junto com as forças armadas para defender o Brasil do comunismo. Deixa o Bolsonaro ameaçar. Deixa ele à vontade porque é só retórica. Isso para mim é inadmissível. Uma irresponsabilidade tremenda por um procurador-geral da República que foi escolhido pelo Bolsonaro em circunstâncias meio atípicas, diga-se. Eu acho isso o fim da picada. Eu acho. Mas o que a imprensa brasileira parece achar? Olha lá, na objetividade das manchetes, doutora Ana. Como é que a coisa está saindo? Olha lá, olha lá. Pera, que vídeo foi que essa manchete viu? Está aí a do Igui, tá? Tá. Olha lá. Aras defende o processo eleitoral e manda recado a Bolsonaro. Pô, tu está de sacanagem, Igui. Tu está de sacanagem com a minha cara. O único recado que eu ouvi ali é, Bolsonaro, pode continuar falando ainda a golpe, cara? Que é beleza. Eu entendo só como retórica. Não vou, não vou atrasar teu lado, não. Você fica tranquilo. Daí vocês poderiam dizer assim, ah, mas esse Álvaro aí é um sacana também. Ele gosta de falar mal da imprensa. Ele foi lá, pegou a pior manchete que ele achou e meteu aqui para enganar a gente. Aham, aham, tá bom. Vai lá, vai lá no Google. Vai lá no Google. Olha lá, Ana. No All Notícias, Aras, Bolsonaro permanecer no Planalto caso perca é afronta à democracia. Veja, não quero crer que Bolsonaro resistirá na cadeira se perder, diz Aras. Último segundo. Aras defende o processo eleitoral e manda recado a Bolsonaro. Isto é independente. Aras minimiza falas de Bolsonaro sobre urnas. Retórica política. A única que está mais... Já está melhorzinha, né? É. Muito bem. Doutora Ana, veja você que o recado, o recado que o Augusto Aras manda para o Bolsonaro, que o Bolsonaro manda para o Augusto Aras, os recados que eles trocam são assim, ó. Olha lá, ó. Lembra disso aqui ou não lembra disso aqui? Olá. Do meu lado, homens e mulheres que estão sim conduzindo os destinos do nosso querido Brasil. Presidente, doutor Augusto Aras, procurador-geral da República, senhora Maria Mercês Aras, também agradeço a Deus por conhecê-los. Confesso, Aras, que foi respeitosamente um amor à primeira vista. No momento. Foi dessa gravata verde amarela dele. Cara, não pode um presidente falar assim. do procurador-geral da República. Absolutamente sem comentários. Doutora Ana. Só esse último vídeo já devia ser o suficiente para considerar que essa relação aí não está correta. Sabe? O presidente se elogia o todo ao procurador, né? Mas essa história de que é só palavra, né? É só retórica. Isso já faz tempo que eles estão tentando emplacar. Aliás, lá na CPI não faltou, né? Gente dizendo isso. Não, mas quando o Bolsonaro fala essas coisas, é só... Tinha uma coisa, né? É só conversa de internet. Conversa de internet. Ana, você veja isso, Ana. Coitado do país, entendeu? Em que a melhor defesa para o seu presidente da República é dizer que a palavra dele não vale porra nenhuma. Você imagina isso, Ana? Que puta, que merda. A gente se meteu, hein? É. Esse é o tamanho do buraco onde a gente está. Eu custo acreditar que o senhor Augusto realmente acredite nessas, desculpa, palavras que ele está dizendo. O direito se faz através de palavras também. A política se faz através de palavras. Espera aí. Só palavras é só retórica como se retórica não fosse... A linguista em mim. Como se retórica não fosse ação. peraí. Isso inviabiliza até mesmo a prática do direito. Quando você diz cumpra-se. De que tal se agora... Vamos fazer assim, então, se retórica não vale nada, quando um juiz disser cumpra-se, você diz ah, mas é só retórica desse juiz. Isso aí não vale nada. Isso aí não é uma ação. Quando alguém der uma sentença por meio de palavras, também não vai valer nada. É assim? Palavras são ações. Muitas delas. Tem uma categoria específica de palavras que são mais ações ainda do que outras, que são as palavras performativas. Adoro falar disso. São essas. cumpra-se, prometo, outorgo-lhe-o-grau, bababá, essas palavras ritualísticas e que indicam umas... E também palavras que indicam ações, elas fazem coisas no mundo. E quando um presidente diz vamos metralhar, quando um presidente diz coisas que incitam a violência, quando um presidente diz que vacina não funciona, quando um presidente diz que o sistema eleitoral não funciona logo, não devem se considerar o resultado das próximas eleições, tudo isso é ação. Só quem não sabe o que é ação é o senhor Augusto aí. Você conhece a Brusinhas? Porque, numa boa, eu acho que a Brusinhas conhece você. É, eu estou falando sério. A Brusinhas tem os seus memes, as suas séries, tem as suas causas sociais e tem os seus valores. E olha, isso não se expressa só nas estampas, não. As malhas são de algodão sempre certificadas, tem respeito ao meio ambiente, a quem trabalha e a quem compra. Não importa o que você leve, você tem tudo para receber um pacote generoso, porque de quando em quando rolam uns brindes maneiros. Sem falar que as camisetas tem um cheirinho bem gostoso. Você pode dar uma olhada na loja brusinhas.com que, aliás, é a única que eu conheço que tem um frete fixo bem camarada para todo o Brasil. Você também pode ir atrás da Use Brusinhas nas redes sociais para ler um monte de depoimentos de um monte de gente bem satisfeita. Ah, também tem a raposinha. Só vi vantagem. do passado. Tchau, tchau.